Fui curar a dor desse mal de amor, a boa de azul E quando a noite vai se organizar, no plano da hora Os invejosos da vida no futuro se foram morrer E a cama da noite que estava comigo também foi embora Fechar as portas, sozinho de novo, tive que sair aí Sai de que jeito, sem nem seu rumo para onde vou Muito vagabundo daquilo que esteja em um homem, a boa de azul Pode, 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 pode mudar o seu amor Eu não posso nem lembrar O meu coração tem um pedaço Está em pedaço Que volte, amor, volte, amor Eu não mereço esse castigo É brincar comigo A roda de copa da puta Deve estar com o livrão Tu chora as minhas O ano que eu gostei É o ano que eu gostei É o ano que eu gostei Sabe que já me esqueceu Eu não sei Só saber É o ano que eu gostei 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 Sabe que já me esqueceu Se eu não me esqueci E me deixou semelhar Fale agora Por favor Fale agora Eu te sinto só saber Alô, a gente do rádio Se eu não me esqueci Eu te sinto só 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 Marcelino Vieira O povo de Marcelino Vieira Vai estar todo durinho Vai estar todo durinho Vamos cortar o bolo Vai cortar o bolo Quem mandou o bolo Parabéns Chama Canal TV Chico Cobra d'água O Nordeste se encontra aqui Se inscreva no canal TV Chico Cobra d'água E seja feliz Tchau 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 Tchau